Comecei a gravar aqui, mudei essa configuração, só ver se vocês querem ver o problema. Partilha a tela, Anderson. Pronto. Pronto, depois eu refiz toda a parte estatística lá que tava precisando. Aí deixa eu mostrar aqui. Posso ser um celular, porque a gente já tinha feito, deu tudo certo. Refiz os testes. Isso. Aí eu só refiz com esses dois testes aqui. E coloquei o... Negocinho aqui na figura. Nessa aqui eu vou botar no point mesmo, que eu não sei fazer lá no programa não. Influência gráfica... Eu gosto muito de um programinha chamado Photofilter, sabe, Anderson? Uhum. Photo... Photofilter. Beleza. É um programinha francês, mas ele tem tudo em inglês, né? Uhum. Eu vou procurar. Mas, enfim, o point também dá certo. Aí aqui é a segunda variável, influência grafofônica. Uhum. Também refiz. Que foi o mesmo teste pareado. Aí tá na cara que não vai dar diferença não, né? E aqui é o que aconteceu. Esse teste nem rodou, porque é o que só teve uma ocorrência aqui. Ah, se só tem uma, aí não tem como não. Ah, eu botei a figura só pra botar mesmo, mas nem rodou. Uhum. Ah. Beleza. Aí na próxima, a segunda língua, só categórico, já tava feito. Aí vem o vozeamento que eu fiz as alterações. No português são os quatro tipos de vozeamento. Uhum. E eu refiz os testes. E eu fiz aquela comparação que eu falei pra você. Que eu comparei os tipos silábicos que começavam em desvozeado com os que começavam com vozeado. Uhum. E no português deu significativo. Peraí, peraí, isso eu entendi. Esse valor que tem aí, 99,32... Esse é o geral. Todos com tudo. Certo. Certo. A minha ideia é, no texto, descrever que eu comparei esses com esses. Pode ser também. Pode sim. Aí você amalgamou tudo. Você fez um meia quatro mais nove, né? Isso. Certo. Ok. Mesma coisa no PB2. No inglês só são três tipos. Certo. E também fiz a mesma coisa. Comparei todos com todos. Deu significativo nos dois. Só que na que eu fiz comparando esses com o vozeado, não deu. Uhum. E aqui é o outro teste que precisava, que é o teste de Friedman. Que era a nova não paramétrica para o... Suba aí, suba aí. Inglês? Sim, o inglês aí. Ok. Eu acho que não tem muito sentido você fazer, somar o desvozeado e desvozeado mais vozeado e ver com o vozeado. Uhum. Porque já que não tem a paridade, né? Do contrário. Sim, entendi. Eu acho que faz mais sentido você gravar, você fazer o teste desvozeado e vozeado separado. Certo. Entendeu? As duas pontas. Entendi sim. Beleza. Que aí com certeza... Que aí com certeza não. Pode ser que não dê... Pode ser que não dê diferença significativa. Tá bom. Vou fazer. Eu? Eu faço no português também? Não. É, se você quiser fazer, já que você tá fazendo desse jeito, fazer todas as possibilidades, né? Beleza. Tá bom. Mas aí no português tá na cara que vai dar, né? Uhum. Beleza. Então aqui no... Na duração, eu usei esse teste aqui, porque a nova são três grupos. A nova não paramétrica? Não paramétrica. O teste é free, né? Aham, ok. Que deu não significativo nos dois. Ok. Ah, dá pra ver que é muito sobreposto, né? Quando a gente vê aí no 95%. Beleza. Ok aqui? Sim. Pronto. Tempo de experiência. Categórico. Eu só mudei aqui pra menos de um ano. Não mudei mais nada. Uhum. Aí vem a duração que continua com o teste de Whitman. O mesmo que eu tinha feito, porque é independente ainda. Mas vi agora. Tenho que editar isso aqui. Não tinha percebido. É um ano. Mas vou fazer essa parada. Você vem primeiro, né? Isso. Vou refazer. Beleza. Aí vem aqui a questão das vogais, que eu fiz três comparações. Primeiro eu comparei a plena do português com a plena do inglês. Uhum. Deu significativo. Beleza. No segundo foi... Suba aí, suba aí. O teste de não paramétrico. Por que você usou o Wilcoxon? Porque é o pareado. Porque são os mesmos informantes. Mas não é a mesma quantidade de informantes, não? Mas a... Pera. Não, não. Porque o português... Aqui tem os do português também. Não, não. Eu quero saber qual é a fonte desse conjunto de dados aí. Memória. É porque o do português, eu tenho 24 alunos. Certo. Aqui eu só tenho 16. Uhum. Porque tem o grupo controle aqui também. Certo. Entendeu? Uhum. Beleza. Pera aí, pera aí. Suba, suba, suba. E ainda estou quebrando a cabeça aqui, macho. É porque para nós do português, eu analisei 24 alunos. Todos do português e todos do inglês. Sim, sim. Eu entendi. O que eu estou pensando aqui é se isso é válido ou não. Entendeu? Você usar todos os dados até de gente que não fala inglês. Né? Não sei se seria mais pertinente. Você fazer uma nova aí. Entendeu? Ah, tá. Gente que não fala inglês. Aí depois gente com os dois grupos, né? Do inglês. Entendeu? Certo. Então, pera aí. Plena do... Plena do português. São pessoas que fazem português. Pera aí. Vamos lá. Escreva aí do lado em algum lugar. Vamos lá. Primeira comparação. Seria plena do português. Plena do controle, né? Plena do controle vezes x. Aí plena iniciante em inglês, né? E plena avançada em inglês. Ok? Certo. Aí depois você poderia fazer o seguinte, ó. Você poderia ver a variação, né? Entre... Vai lá. Escreva noutra célula, lá embaixo. Aí depois você poderia ver o seguinte conjunto de dados. Você poderia ver as vogais do português, dos dois grupos experimentais e as vogais do inglês. Mas não teria sentido. Porque a duração... Que a gente espera que a duração seja diferente, né? No avançado. Depêntese. Mas aqui a questão é que é a plena. É isso mesmo que é a plena, homem. A plena não é uma vogal mais longa. A plena é a esperada, né? Sim, exatamente. Desse jeito aí eu acho que não dá certo, não. Tem que fazer desse outro jeito. Então coloca aí. Você vai fazer... Você vai quebrar esse primeiro teste aí que você mostrou em quatro testes. Certo. Vamos lá. Plena. Plena, controle, plena... Não, peraí. Aquele dali tá certo. Control Z. Olha lá. O próximo teste. Eu acho que é melhor você comparar a plena do português com a plena do inglês. Do grupo iniciante e a plena do português e a plena do inglês do grupo avançado. Aí já faz um teste T. Não, peraí. Não entendi não. Foi muito rápido. Como é? Ok. Vamos lá. Você entendeu aí que você vai comparar a plena do português... Certo. Com a plena do grupo... Iniciante e o avançado. É. Isso aí do inglês, né? Certo. É. Exatamente. Aí, agora embaixo. Vai lá. Plena. Plena, português, iniciante. PBI vezes plena... PBI avançado. Inglês. Não, não. Plena, inglês, iniciante. Aí a próxima vai ser plena, PB avançado, vezes plena, PB, plena, inglês, avançado. Você entendeu a questão aí? Entendi. Porque desse jeito sai misturando muita coisa. Não é informativo um teste desse. Você veja como a variação... É bem maior do boxplot, né? É bem maior do boxplot, né? É bem mais amplo. Certo. No caso da do inglês. Por quê? Porque está misturando o iniciante e o avançado. Então, o iniciante vai tender a fazer menor duração e o avançado vai tender a fazer maior duração. Porque a gente espera que ela tenha uma... Que nem a vogal I, né? A longa. Certo. Então, eu estou pensando em fazer o seguinte. Fazer os três testes. Sim. Mas resumir em um boxplot só. No caso, eu fazia um boxplot. Pode fazer, sim. Com a plena do PB controle. Pode fazer, sim. Tem aquelas histórias lá dos agrupamentos, né? Pode fazer, sem problema. Dá certo. Pronto. Eu vou pensar nisso. Beleza. Aí você faz também, lembrando de fazer o intervalo de confiança, né? Certo. Pronto. Então, essa aqui é da plena. Aqui é o da... Pronto. Aqui é o próximo que eu fiz. Eu comparei a epêntese do inglês com a plena do inglês. Beleza. Mas aí vai seguir a mesma lógica daquele outra coisa lá. Porque aí, quando você compara com a plena, você está comparado a plena de iniciantes e avançados. A gente sabe que elas vão ser diferentes. É por isso que está dando essa variação tão grande. Mas se eu fazer essa divisão, não vai ser essa outra variável? Tempo de exposição? Porque nela eu comparei a duração da epêntese já. Hum, já está comparado aí, né? Aqui, minha ideia era comparar o geral mesmo. Mas o problema é que eu não acho tão informativo. Fica uma coisa muito grande. Mas faça. Quando eu estiver escrevendo, se precisar de alguma coisinha, a gente sente na hora de escrever os dados, né? Mas veja que sempre que você tem um conjunto de dados, você pode fazer sub-dados, né? Sub-sub-grupos. E analisar de outra forma. Mas vamos lá. Certo. Pronto. Aí a última que eu fiz foi comparando a epêntese dos dois experimentos. A epêntética, né? Isso. É. E... Foi. Pronto. Porque veja que isso aí também, se você for fazer essa análise, aquele argumento que você usou, veja que aí você não está mexendo com a vogalha epêntética e a plena, né? Você está mexendo, está comparando os experimentos também, né? Pronto. Isso era outra dúvida que eu tinha, a questão dos experimentos. Peguei. Porque eles seriam uma variável isolada, ou uma divisão, tipo uma característica para cada uma das variáveis. Elas podem se tornar uma característica para cada uma das variáveis. Então, minha ideia... Eu estou fazendo assim, pelo menos, porque eu entendi. Daqui a pouco eu vou mostrar a ordem que eu pensei em escrever as coisas. Aí... Ok. Pronto. Então, aqui eu faço esse. Os outros eu faço a divisão? Não, deixa quieto por enquanto. Pode ser que não seja necessário, né? Já que você menciona nos outros lugares. Então, eu faço esse aqui, que é da plena e plena. Certo. Pronto. E aqui foi aquela dúvida que eu disse, da questão do teste. Porque aqui a média é para dar 0,16. Aí deu quanto aí? 0,14. Mas a epêntese tem 2,2. É isso aqui, ó. Certo. 0,16. 0,16. A average 0,16. Certo. Aí quais são os outros conjuntos de dados? É a epêntese do inglês 1. Esse aí do lado, né? É porque a diferença é muito boa. 0,16 também. Os dois deram 0,16. Aí está certo esse do lado esquerdo, né? É a epêntese do 2,1. Está sim. Tá sim. Me mostra os dados aí do SPSS. Você fez isso aí no SPSS, né? Tá, deixa eu lembrar. Pois é, tem que ser bem organizadozinho desse jeito. Fêntese, a epêntese. Fêntese, peraí. Deixa eu lembrar, está aqui. Ajuda muito se você fizer, se você colocar aí na frente de cada um dessas palavras, você colocar um número, sabe? Sei. Aí você vai fazendo na ordem. Ele sempre vai ficar na ordem, porque senão se for por ordem alfabética fica tudo bagunçado. Entendi. Pronto, está aqui. A epêntese do primeiro e a epêntese do segundo. Certo. Agora faça um boxplot só da epêntese do segundo, para ver. Pode ser em grupos ou eu faço separado mesmo? Grupo. Eu faço separado mesmo. Só um. Esse computador está devagar, vai ver. Está ruim. N60, N38, né? Vamos ver aí. Está com jeito de ser 14 também. Está com jeito de ser 14, Anderson. Foi. Pois é. Eu acho que ele desconsiderou alguma célula. Será que está copiado direito? Mas eu já tinha editado. Já. Espera aí, está apagando. Você apagou o negócio ali, está vendo? Eu vou apagar e colar de novo. 38, né? Vai lá, Ctrl V. Travou. Dá, Ctrl V. Fecha tudo. Ctrl V fecha tudo, né? Aí depois abre de novo. Tá. Ah, é, eu sei o que é Porque quando as coisas do Word De vez em quando ele não copia Aí eu tenho que fazer o seguinte Só um segundo Eu colo o primeiro aqui E agora ele destrava Agora travou de novo Foi Vamos ver se tem 38 Espera aí, vamos conferir os dados Ele aparece lá na tabelinha É, volto lá na tabelinha Quando faz aqui ele Faz 38, mas agora Volto lá abaixo Volto lá nos dados No dados do Excel Deixa eu tentar fazer o Descriptors Para ver o que é que rola aí 016 Por que é que esse troço está vendo isso diferente Você vai fazer a seguinte atividade Você vai apagar isso aí tudinho E vai digitar numa outra linha Numa outra coluna, sabe? E depois fazer o Blocksplot Não, deixa aquela dali Oi? Volte Para o SPSS Aí depois você vai, por exemplo Abrindo essa coluna 3 E você vai digitando um por um Ah, certo Eu creio que vai ser algum problema desse tipo Isso vai demorar Você não vai fazer agora não Beleza Ok? A outra coisa que eu estou achando É que esses números estão muito organizados Sabe? Ah, bom Depois então eu vou refazer isso Ó, por que começa a 08, 09? Porque eu coloquei em ordem Sei, sei, sei Para quando for fazer a nada Mas enfim, eu acho que quando você colocar na mão Isso é um errinho desse tipo Alguma coisa lá no processo de colar E coisa Eu já tive algum problema desse tipo Eu me lembro Beleza Mas enfim, vamos tentar resolver devagarzinho Aí vem palavras Palavras Daqui eu já não fiz estatística É, tem que ser Você até pode fazer uma estatística bem geral Só para mostrar que são diferentes uns dos outros Sabe? Mas Meio que não vai dizer muita coisa, né? Porque só olhando aí você já vê que a diferença é grande Pronto Aí como é que eu organizei? Primeiro eu procurei o valor médio Do grupo Que são os pretos Não tem como esses números ficar em pézinho, não? Tem, mas é porque como é muita coisa fica meio Estranho Mas fica Ali Você pode colocar uns para cima e outros para baixo Entendeu? Fica meio estranho, sabe? Mas os outros estão Ó Quando são menos Não, não Então deixa isso daí mesmo Deixa quieto Pronto Aí eu organizei primeiro pela média Por exemplo Aqui é o do português Eu fiz um de leitura Deu seis Sendo que o total foi vinte e quatro Aí o que eu fiz Os que estavam acima da Vinte e um, né? Aí os que estavam acima da média e da mediana Eu coloquei em roxo Ok Aí só acima da média eu coloquei em verde Mas ainda é mais plena do que PSE Aí aqui são os que abaixo da média em amarelo E os categóricos em vermelho A mesma coisa no PB2 Ok, beleza Vamos ver Bem formativo o gráfico Pronto Aí no inglês Mesma estratégia, né? Mesma coisa A média Acima da média e da mediana E categórico azul Aí aqui Aqui embaixo, abaixo da média Os verdes Mais acima da mediana Mais PSE Do que a pêntese Aqui a mediana Laranjinha E snow Muito ruim snow Então O pior aí foi snow Isso, amarelinho Que é abaixo da média e da mediana Aí no dois Começa aqui o valor mediano Acima da mediana Só que abaixo da média Que a média foi catorze Acima da média e da mediana Categórico Ok Aí vem a duração Segue a mesma lógica Categórico azul Essa é relativa, né? É Relativa Mesma lógica Abaixo da média Acima da média Mais abaixo da mediana Não E acima da mediana Verde acima da mediana No caso da duração E aqui A diferença que eu fiz foi O vermelho não representa Categórico Representa Menor que 0,10 Ok Explicando esse textualmente Não tem problema nenhum, né? Todos os categóricos As cores São as mesmas ideias E as durações São as mesmas ideias É Eu tava percebendo aqui Aí no indivíduo Mesma coisa Português Começa na mediana Nenhum foi acima da mediana Esses indivíduos aí Como é que você separou O iniciante E o avançado Esse aqui é só do português Não fiz essa distinção Aí média Abaixo da média Acima da média Mesma coisa Nos dois experimentos Aí aqui É o do inglês Que são 16 Aí a maioria Você tem que dar um jeito De separar Talvez você dizer Que de 9 É sim É de 9 a 16 São iniciantes 17 a 24 Avançados Esse é o momento Que você deve lembrar As pessoas disso no texto Né? Beleza Aí você já pode começar A fazer a análise do texto Escrever o texto Quer dizer Beleza Aí a mesma coisa Acima da média Abaixo da média E quando foi Categórico Azul Ok Pronto Aí por último Ah duração Duração Mesma coisa da outra vez Aí aqui a distinção Foi o seguinte Em roxo Eu marquei É do inglês É É pêntese Em roxo É a vogal epentética Do inglês Que teve duração Maior do que a plena Do português Que foi 24 É o negócio Aqui é pêntese Aí as As que passaram De 24 Eu marquei em roxo Porque são maiores Que a plena Do português Ok Aí as que passaram De Cadê E É no tipo silábico Tá aqui Deixa eu começar Pela duração As que passaram De Da plena Do inglês Ah não teve Não teve nenhum Que passou da plena Do inglês Só da plena Do português Inesperado Isso Só essas duas Que passaram Da plena Do português Enfatizar Enfatizar Essa informação Na hora do texto Beleza Isso aqui é o tipo silábico Duração Mesma coisa Mesmo jeito De organização E aqui O categórico Do inglês Categórico Acima da média Mediana Acima da média Mediana Mesma coisa E o português Mesmo jeito E E acabou Beleza Sim A ordem Da Desapresentação Como é que você vai fazer Aí Pronto Eu tô com duas dúvidas Aí eu pensei Em duas maneiras De analisar A primeira Eu pensei Em analisar Por língua Primeiro português Com as variáveis De português Lembrando que é muito importante Essa questão do português No seu trabalho Aí o inglês Com as variáveis De inglês E a duração Com as que correspondem São as mesmas variáveis Só que só sobre duração É Quer dizer Seriam dois Seriam duas análises Categóricas Né Esses dois primeiros Basicamente Isso é a primeira maneira Que eu pensei A outra Foi mais ou menos assim O Variável Só que eu acho Vai ficar mais complicado Fica mais complexo É Tipo se lá Pb Vai ficar sempre alternando Né Isso Não 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 Faz do primeiro jeito Mesmo Pois então Essa aqui A dúvida Que eu tenho É isso aqui Clerton A questão do grupo controle É uma variável Como essas outras Ou é algo Que eu falo antes Por exemplo Que foi assim Que Katian fez Como se fosse A introdução É Você pode falar Na verdade Você pode falar Dos dois jeitos Né Mas Mas como eles Não falam inglês E o seu trabalho Tem um foco Também no inglês Eu acho que é melhor Falar antes Porque é uma coisa Que mistura português Com inglês Sabe É Exato Segundo modelo Que ela Que ela vem usando Beleza Foi tratar separado Né Isso E Aqui é o Pronto Isso foi o que eu pensei Aí a última coisa Que eu fiz Foi a questão Das figuras Da análise acústica Não Fica bem bonito Assim E Pronto Isso É meio confuso Mas dá pra fazer Aí deixa eu passar Só por cima Pra mostrar Aí eu botei aqui Os dois Os bichinhos Eu sempre escrevi Isso aqui é o espectrograma Isso aqui é o Oscilograma É Exatamente Então é um gráfico de onda Pode chamar também Gráfico de onda E o text grade aqui Que eu destaco A vogal plena Text grade é o nome do arquivo Isso é uma camada É É E o tipo silabico Com a vogal plena Aí depois com o PSA E essa palavra Eu queria perguntar Se eu posso deixar ela Porque ela teve o PSA No começo e no final Espaço Pode Pode Sem problema Sem problema nenhum Muito interessante Aí depois eu Sim Aí aqui é pra mostrar Que a palavra Vogal Consoante Reduz pra Consoante E se junta na outra sílaba Consoante Consoante Aqui é com a palavra Pistola Com a vogal plena Pistola CVC E aqui é com o PSA Pistola Aí ficou pistola Ah sim O Ozinho Tá bom Pistola Que virou Consoante 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 Vogal Exatamente Aí a gente criou um cluster Que teoricamente Não é possível No português Aí o último Do português É o final Palavra chefe Não, desculpa Isso aí você vai colocar Ainda na fundamentação teórica Aqui eu botei na metodologia Pra explicar nada Mas eu falo disso Com as figuras Pronto Só uma dúvida Na palavra crash É esse Rzinho mesmo? É Pronto É o Pera aí Aumenta aí É o R É tipo um cabide É isso aqui mesmo É isso aí mesmo É a TEP Crash Pronto A palavra crash Teve crash também, né? Teve Bastante Crash As africadas Foram as que tiveram mais Aham Crash Africada não Essa daí é africativa Africativa, certo Africada Changer Changer Ah tá Tá bom Aí aqui começa do inglês Speech Com PSA Aham E com a apêntese Speech Só que a menina também confundeu aqui no final Speech Normal Speech Aí aqui é final Cake PSE PSA Aham E com a apêntese Cake Cake Beleza Fica bem bonitinho E acabou Só que esse K Suba aí Esse K O início dele não é aí não Puxa mais É não Pode deixar assim Porque vai ser oclusiva, né? Não é Deixa quieto Não pode fazer isso não Dá trabalho Pronto Sim Aí na questão do inglês Eu coloquei a duração embaixo da voga hipertética Pronto Fica bom, né? Que é um dos parâmetros que você vem medindo, né? E acabou Ok Descendo Aí só fala da estatística Ah, sim Ok E foi Pronto A parte de estatística você já falou, né? Já Eu completei mais Usei Falei todos os testes Aham Muito bem Você vem fazendo as coisas rápido Agora o que falta você fazer É escrever o capítulo de É Análise Análise, né? Análise de discussão do dado Eu acho que você vem fazendo as coisas muito rápido O que é muito bom, né? Eu creio que daqui pro fim do mês você consegue escrever isso Porque o difícil mesmo Como você deve ter percebido, né? É fazer o diabo dessa análise Essas estatísticas Essas figuras Tirem ruins de qualquer um Demais É muito trabalhoso mesmo Fazer o arquivo de dados Também é chato pra caramba Então essa parte é realmente difícil Quando você tem tudo arredondadozinho Você já sabe o que é que você vai falar Aí escrever flui, né? Porque bem ou mal a gente escreve E vai melhorando aos poucos, né? Análise Então eu acho que dá pra seguir aquela ideia De a gente defender De você defender Em setembro Beleza Sim, mas tem uma questão Não sei porquê O PPSL esse semestre Não vai ofertar A última disciplina obrigatória Aí, segundo a coordenadora Ela disse que vai falar comigo Pra ver uma Como é que chama? Especial Alguma coisa assim Chegue lá e bata o pé, meu amigo O que eu quero é que acabou Não vamos prejudicar Por causa do programa, não Acho que tá bom Beleza Beleza, então Pois eu vou acabar Essa questão aqui E começar a escrever Ok, pode arrochar Lembrando Qualquer dúvida Manda o Zap Zap A gente resolve rapidamente, né? Beleza Você já mandou muitas dúvidas esses dias E a gente sempre consegue Resolver rapidamente a questão Eu vou parar agora Dois minutinhos Miriam vai se preparando aí Miriam Miriam vai se preparando aí Compartilhando tela Que eu volto já já Vamos lá Oi, tá lá, tudo bem? Oi, amiga, que saudade. Só sem juízo, mas tá dando certo. Depois que a gente entrou nessa vida de pesquisa, ninguém se cumprimenta mais. Mulher, graças a Deus, por você não ter peca com a monografia, nesse período que a Wern colocou, fez esse calendário, com três períodos. Na imagem, né, tá super corrida, hein? Só dois meses, só isso. Tem que entregar em agosto, tudo pronto. Fala com a área, né? É aí, que o certo seria lá pra novembro, você tá entendendo? Eu sei como é. Só que aí já vai estar o outro período. Vamos dizer que tá horrível, o pessoal que vai estagiar próximo período já vai pegar de dezembro a janeiro, onde as escolas não estão funcionando, enfim. Não sei como é que eles vão fazer, não. É complicado. É complicado, porque aí não pode adoecer, tem que todo dia se matar do estudante. Mas vai dar certo. Miriam? Tá ouvindo o microfone? Tá bem baixinho. E agora? Melhorou. Vamos lá? Quer que você... Terminou as gravações? Sim. Terminei na terça. Ok. Então agora, a questão de fazer o arquivo de dados, né? Vamos mostrando aí o que você anda fazendo. Primeiro, eu queria mostrar só essas modificações aqui. Ok. Identificar características acústicas da interface para aproximantes. Associadas à construção da tecnologia de rótulo. Papel da variação, né? Tem muita terfonologia rótica aí, né? Uhum. Vamos lá. Associadas à construção da variação... Eu acho que essa variação que está no B, poderia cair melhor no C, sabe? Uhum. Tá. Ok. Olha lá, ajeita logo aí. Deleta. Coloca ponto e vírgula aí, né? Coloca a variação aí. Não, não. Vai ser... Ele vai ficar no D. O papel da variação... Então... Não, não é variação. Tem que ter uma vírgula aí. Então, tem que tirar esse D depois de... Depois da... Esse D depois de variação. Isso aí tá certo. Vamos lá. Ok. Mais o que aí no texto que você mexeu esses dias? Não, esses dias eu só fiz isso no texto porque... Eu fui fazer o resto da coleta... Eu já fiz o Dio informante. Aí eu vou... Como é que diz o nome? Eu vou segmentando e já colocando aqui. Pra não ter que voltar. Eu também. Eu também. Sem problema. Isso é bom de fazer quando você tem dois computadores. Um ao lado do outro, sabe? Uhum. Se você tiver que arrumar dois... Tem. Fica com duas telas, sabe? É, eu não tinha pensado nisso não, mas... Eu tenho, realmente. Porque pelo menos não... Não precisa ficar... É... É alternando, né? Eu sei. Não precisa ir alternando o... O coisa. Já ganha muito tempo. É mais rápido. Isso é bem mais rápido. Se você tiver duas telas. Uhum. Ou então eu dividi em uma tela, né? Se só tiver um computador, você bota a metáfora... É porque o meu computadorzinho é tão pequenininho... Que pra dividir a tela é ruim. É. Uma alternativa que a gente tem é botar na... É botar nessa televisão grande, né? Uhum. 30 polegadas. Muita gente tem, né? Aí você vai e conecta o computador nela. Aí nela você consegue dividir bem grande. Sim, eu faço isso. Às vezes. É porque eu realmente esqueci essa coisa do... Segundo computador. Aí... Ah, dos róticos... Como é que você classifica o seu rótico aí? Eu não tô conseguindo visualizar o que dá nada a isso, não. Tem como aumentar? Tem. Aumenta aí. Tem, pronto. Fricativa, glotal, voseada. Isso. Ou você prefere que coloque a imagem... A tela mortal desvoseada, né? Dv desvoseada. Isso. É. Ou terem que colocar a imagem. A imagem do... Do alfabeto internacional. Como é que diz? Sim, o símbolo. O símbolo. Reconhece o símbolo? O Rexel? Rapaz, tem uns que reconhece, mas tem uns que não reconhece. Eu acho que esse meu não reconhece, não, que não é original. Rapaz, não. Eu acho que isso não é uma questão, não. Tem uns que dá problema, Anderson. Eu já tentei antes. Eu acho que você pode deixar assim, mas eu acho um preciosismo você colocar essa questão do voseado ou desvoseado, entendeu? Você acha que é o quê? Preciosismo você classificar a fricativa como voseada ou desvoseada. Eu creio que só você colocar a fricativa glotal está de bom tamanho. Tá bom. Ok? Uhum. Então, quais são as variantes da sua variável dependente? Vai ser fricativa, TEP, retroflexo e apagamento, não é isso? Isso, até agora não constatei nenhum apagamento. Uma coisa importante para você fazer, indivíduo, não coloque essas iniciais, não. Coloque um, dois, três, classifique eles por... Por número mesmo? Passado um, iniciante um, entendeu? Entendi, tá bom. Faça de algum jeito. Lê lá nos trabalhos como individualizar cada sujeito, né? Ok? Outra coisa para você fazer, selecione e arraste a célula A1 até H1. A1 até H1. Isso, agora vai ali em filtro. Onde é que tem essa palavra filtro? É, no lado direito, vai para o lado direito ali em cima. Isso, peraí, peraí. Tá vendo? Tipo um funilzinho aí ao lado da letra A e Z. Lado direito. Uhum. Pronto, clica aí. Classifica filtro, olha lá, clica aí, filtro. Pronto. Agora, vamos clicar aí nessas setinhas que apareceu no rótico. Uhum. Olha lá, clica aí, mete o dedo para cima. Pronto, aí agora você vai poder escolher qualquer uma. Né? Você tá vendo que tá selecionado tudo? Isso. Clica aí. No caso... Agora seleciona só o TAP. Uhum. TAP. Aí vai aparecer só as que tem TAP. Ok? Uhum. Clica em OK. Clica em OK. Só tem 4 TAP, ó. Tá vendo? Uhum. Ok? Uma coisa que eu tô vendo aí. Vamos lá. De novo, lá naquele filtrozinho ali. Não, aí não. Aí já foi feito. Epa, aí desfez tudo. Tá vendo? Sim. Não era isso, não? Não, não era. Refáça lá. Filtro. Certo. Aí agora você só vai mexer aí nessas setinhas. Você não precisa mais mexer naquele outro cara. Tá bem. Ok? Então, ó. Você tá vendo aí que tem fricativa, retroflex e TAP. Lembrando que você vai mexer em todas essas fricativas aí. Coloca só fric, tá bom demais? Tá bom. Retroflex, TAP. Tem um monte de vazias. O que é que são essas vazias? Me mostra aí. Também não sei não. Relacionar tudo. Essa é uma coisa que você não botou. Agora, por que que é isso? Ah, eu sei por que é. Porque é uma segunda aluna que eu tô analisando. Ah, sei. Entendi. Beleza. Perfeito. Que eu já tô... Passa o nome do indivíduo, certo? Tá bom. O indivíduo eu tenho que colocar como se fosse numerado, né? Você não controla sexo, não é isso? Não, não. Então... Como é que volta para o geral? É só subir lá em cima, olha lá. Aí clica ali naquele mesmo botão. Ah, sim, entendi. Selecionar tudo, olha lá. Ou então limpar filtro, sabe? Aí cada uma dessas você vai fazer desse jeito. Então, por exemplo, língua. Clica lá em língua. Língua, pronto. Aí vai ter inglês e português. Aí vamos supor que você só queira saber o do PB. Olha lá. Aí só vai aparecer os dados do PB. Ok? Vai descendo aí pra você ver. Pronto, só aparece os dados do PB. Aí se você quer fazer língua, PB, que só foram... Taps, entendeu? Pera aí. Pronto, deixa o do inglês, deixa o do inglês mesmo. Vamos supor que você queria ver todos os Taps do inglês. Aí você vai e coloca aí, seleciona... Seleciona... Só teve retro? Uhum. No inglês? Estranho. Quer dizer, pode ser uma pessoa avançada também, né? É, tá aqui. Avançado. É, foi avançado, exato. Então, quando você for juntando os dados, é assim que você vai chegar naqueles dados lá que o Anderson mostrou. Você viu que o do Anderson ficou bem organizadozinho. Uhum. Nesse sentido das quantidades. E o que é que você vai usar? Você vai usar, basicamente, o Q², né? Já que você não vai ter dados gradientes, né? Uhum. Então, você vai fazer muito daquelas tabelinhas. Anderson, compartilha a tela aí e mostra as tabelinhas. E depois você passa o link pra Miriam, daquele lugar que é mais fácil de fazer o Q² do que no SPSS. Tá aqui, né? Ok? Tá aqui na tela. Depois você passa os links. Aí depois você passa os linkzinhos pra ajudar como é que se faz essas figuras, certo? Tá bom. Eu acho que eu vou demorar a chegar ao Q², porque tá sendo na base de um turno pra eu fazer essa segmentação e colocar no Excel. Sim, é esperado que demore um pouco. Então, eu vou precisar de 20 turnos. 20 turnos. É, mas vai ter dia que eu não vou conseguir pegar dois turnos, né? É, obviamente. Mas aí, em vez de 10 dias, vai ser 11 dias. Então, é a questão de você dar o gás aí e fazer o mais rápido possível, né? E uma vez, quer dizer, na pior das hipóteses, vamos supor que você faça em 20 dias. Não é muito tempo, não. É rápido. Você tem dois mil e tantos dados. Tá bom. Mas aí, a partir disso aí, você vai ter condição de fazer esses gráficos, né? Mulher, primeiro você vai fazer as tabelas. E depois você vai fazer esses gráficos que você pode aproveitar os do antes, que estão bem bonitinhos. E mira, quando o seu é só aqui em quadrado, é bem facinho. Cinco minutos você faz. É fácil. É fácil. Isso é fácil. Não, é. O problema que eu tô vendo é esses turnos mesmo. Pra fazer segmentações. É o que vai demorar. Se você tiver alguma cobaia aí que queira lhe ajudar, Ita, ela não tá pudendo. Ela tá fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Milano também tá ocupada. Não sei se César pode ajudar. César tá aí? Tá. Talvez César, talvez Rayana, enfim. Mas depois você vai ter que ir trabalhar com eles, fazer publicação com eles. Tudo tem seu preço, né? Mas enfim, essa parte aqui, ó. Você vai fazer depois que você tiver esse arquivo de dados, né? Me diga aí quando é que você consegue terminar isso na sua cabeça. Vou voltar aqui pro seu... A sua tela, amigo. Você fez uma agora. Tô vendo a sua tela. Nós estamos no dia 19, não é isso? Uhum. O que é que você acha daqui pro final do mês? Uhum. Eu acho que o que você consegue? Se você parar pra fazer isso, né? Porque se não parar, não é difícil de fazer. Não se preocupe. Durante esse período, você vai ficar estressada, vai ficar aborrecida. Você não vai ter paciência de fazer mais nada. Mas é assim mesmo. Porque no final das contas, é uma coisa bastante repetitiva, né? Certo. Aí dia 31, então. É. A gente podia apresentar na quinta ou na sexta, né? Ela fala de gravações e segmentações. É. Na sexta-feira é melhor. Ah, você quer que eu apresente todas as segmentações com os dados no Excel, né? É. Você deve... O primeiro passo pra gente fazer a nossa análise é terminar o arquivo de dados. Né? O arquivo de dados é exatamente isso aí que você começou a fazer, que você fez de um informante, né? Uhum. Falta quantos ainda? 19? Sim. Então, é uma questão de se organizar e fazer. E se César ou Rayane quiser e puder ajudar, é uma boa... Você entra em contato com eles e vê a disponibilidade, né? Mais o que de dúvida, Miriam? Nada. Só isso por enquanto. Só isso, né? Lembrando, tem dúvida, pergunto pelo WhatsApp. Não vai esperar o encontro da gente ter, não. Semana que vem você vai mostrar mais ou menos o que você já fez, né? Uhum. Mas não precisa esperar. Teve dúvida, pergunto. Tá bom. Né? Vamos ver melhor o seu arquivo de dados antes de passar pra aí, tá lá. A medida que eu vou terminando, eu vou corrigir esses aqui, que você, né? Que tem que corrigir. Quando eu vou começar um outro... Tem que corrigir o quê? Corrigir os nomes, as iniciais. É fácil corrigir, né? E esses aqui também. Ainda bem que é só do português. Ainda bem que no inglês não tem, que aí são poucos. No inglês pode ter também. Pelo menos não nesse caso aqui, né? Uma coisa que você pode mudar rapidamente, ó. Pera aí. Vamos lá. Nessa parte aí de adição. Tem um desses pitocos aí que você clica e que você muda tudo que tem no arquivo. Rapaz, pode até dar certo aqui, mas no Word, naquele... Alô? Alô, Miriam? Miriam? Pronto. Miriam? Sim. Sim, você ia falando no Word, alguma coisa? Naquele do Word que a gente fez, não deu certo, não. Não, mas tem um canto aí que faz. Olha lá, vai clicando aí nessa parte da edição. Que aí você já ganha tempo. Mas, enfim, se você só fez um também, não dá trabalho, não, né? Uh-uh. Ok. Essa questão das homófonas e homógrafas, né? Contexto, experimento... É, é isso mesmo. Não tem muito o que inventar, não. Ai, meu Deus. Eu vou ter que parar aqui um minutinho. Só um minuto. Tem muito o que eu quero ver aqui, não dá tempo. Tem muito o que eu quero ver aqui. É, é isso mesmo. Tem muito o que eu quero ver aqui. E eu vou ter que pensar. Tem muito o que eu quero ver aqui. Gravar, terminar de gravar, quanto informando. Não, pra gravar eu já consegui, ainda bem, essa semana eu terminei. Sim, não tem mais ninguém pra gravar. É porque... Não, se não fosse essa ruma de parada eu tinha terminado, hein? Porque as paradas caíam no dia das aulas do oitavo, rapaz. Ah, sim, você já concluiu, porque o pessoal achava que faltava gente. Então eu ia chamar pra marcar um dia pra gente gravar, ficar alternando as gravações que a gente tava fazendo, pegando os alunos. Não, já terminou. Alô? Aproveitei a aula do Marcelo naquele dia que ia estar todos os alunos. Alô, alô, tô de volta. Enfim, você entendeu aqui o próximo passo, né? Sim. Então depois de você fazer essa sua análise de dados, é longa, então dá trabalho. É igual, é mais ou menos o mesmo tamanho da do Anas. Só que a questão é a seguinte. Depois que você terminar essa análise de dados, aí você só vai precisar fazer uma ruma de quadrado. Esses quadrados são muito fáceis de fazer. Tem um sitezinho que faz bem rápido. Você não precisa esquentar tanta cabeça com Excel. Então, a partir daí que você tem esses dados, vai ser fácil o seu trabalho. A parte de análise vai ser menos problemática do que a de antes. Se bem que a sua você fez bem rápido, não foi antes? Umas duas semanas pra terminar. Depois do arquivo de dados pronto. Uma semana só. Aí, ó. Depois de você ter análise de dados, a gente bater tudo, ver que tá tudo mais ou menos, aí começa a escrever. Processo de escrita. Você escreve 30, 40 páginas depois de estar pronto essa parte de análise, esses gráficos, né? Os testes estatísticos. Eu creio que lá pra outubro dá certo pra você qualificar. Dá certo pra você defender. Vamos trabalhar com essa ideia que a gente já tá em junho... Não, tá em julho, né? Agosto, setembro. Mais tarde a outubro a gente consegue. Ok? Ok. Então vamos ter esse momento. Que vai dar mais ou menos aqueles três meses, né? Uhum. Julho. Agosto, setembro, outubro. É, que vai dar aqueles três meses. Oi. Pode pegar. Tranquilo. Tranquilo. Valeu. É... Bom, então eu acho que é isso mesmo. Qualquer dúvida, entre em contato pelo WhatsApp. Não se acamem. Que a gente consegue tirar print, mostra áudio. Faz alguma coisa e que a gente consegue tirar dúvida, né? Mas, de maneira geral, a sua análise não tem muito trabalho não, né? Porque é fácil de perceber quando é aplicativo, quando é TEP, quando é retroflexo, né? Uhum. Mas qualquer dúvida é só entrar em contato. Tá bom. Então vamos agora pra Ítala, né Ítala? Vamos ver o que você tem pra... É, vamos lá. Clerton, antes de tudo, o que você respondeu? Não, voamos. Não, vou mandar um e-mail de volta pra ele. Eu não tive tempo de ler ainda aquele negócio que você me mandou, homem. Foi, foi tipo... Foi o que eu mandei, eu mandei toda coisa. Foi. Foi. Eu acho que aquele arquivo lá, que diz os princípios do... Do Tobe. O resumo que eu fiz. É, não. Não é um resumo que você fez, não. É um texto de 93, se me falhar a memória. Você lembra que você me mandou? Sim, porque... Se eu entender que dá lei com o direito, aí rola. Mas, bro, não tem. É. Eu vou tentar fazer isso esse fim de semana. Esse Tobe é o mesmo que ele usa naquele artigo que você me enviou das questions tags. É, pois é, melhor é. É, por isso que eu enviei, porque era o mesmo, e quando eu vi, ah, é isso que a gente vai usar, porque a gente vai tomar como base o artigo. Eu fico um pouco preocupada, porque se a gente não usar o Tobe na minha monografia, aí vai a metade da monografia ir embora, porque eu já escrevi em casa. Não, 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 não. Mas a gente vai usar. É, pelo menos a gente... É só a questão de tirar dúvida mesmo. Mas vamos lá, mostra aí o que você andou fazendo. Vamos lá. Primeiro o pibique, né? Eu olhei as durações, aí eu botei... Beleza. Tudo bem, bonitinho. Vamos fazer aquele negócio lá. Vamos fazer aquele negócio. Ó, vai subindo aí, por favor. Só um minutinho, porque faltou de... Eu já segmentei todos, só o que ficou faltando só o desse segundo informante, porque não conseguiu cortar e eu estou tentando descobrir o que é, sabe? Porque eu já segmentei, às vezes é só um tracinho ou um espaço que não fica bem colocado, e aí não consegue cortar, mas está tudo armado. Aí eu fiquei morrendo de régua, porque eu já tinha terminado tudo. Já terminei os três. Você não precisa esperar a segmentação. Você pode fazer a medição sem problema, né? Ah, é mesmo. Estava... Se a segmentação... Você diz o recorte, né? Porque eu já fiz as segmentações. Mas eu já não estou terminando rapidinho, ficou faltando só ela mesma aqui, ó. Ok. Então a gente vai fazer agora a filtragem, certo? Suba, por favor. Subi aqui. Suba, suba, suba. Isso. Agora seleciona a celular A1 a G1. Não, A1. Aí é A2. A1 até G1. Isso. Agora clica lá no classificar e filtrar. Lá em cima do lado direito. Lá do lado direito. Lá direito, mais, mais... A Z, ó. Tá aí, ó. Classificar e filtrar. Primeiro eu estava fazendo, né? Exatamente. Filtro. Filtro. Certo. Aí, ó. Então, por exemplo, se você quer, me encontre todas as durações das palavras desvoseadas das mulheres. Desvoseada das mulheres. É, eu quero que fique mostrando na tela todas as durações das desvoseadas das mulheres. No caso, eu colocaria o F aqui. Olha lá, mostrando como é que é. Não sei, é um teste aí para você. Ah, mas ficou em selecionar tudo aqui. Quando você seleciona tudo, você seleciona tudo. Quando você seleciona só um, seleciona só um. Ah, aí só tem as mulheres, né? Agora, desvoseadas. Exatamente, assim que faz, né? Miriam, eu creio que esteja vendo isso também pela primeira vez, né? Agora, eu quero só da vogal e longa. Exatamente. É isso aí que vai possibilitar que a gente faça o quê, né? Que depois a gente faça a separação de cada um dos dados, né? Uhum. E para depois fazer a estatística. César, está aí? César, ofereceu até ajuda para a questão lá de medir o pitch. Eu acabei... Pois é, César. Pois é, César. E aí, você tem tempo de ajudar ela nesse negócio? Para você seria muito bom, porque você ia estar praticando. Certo? Se você não puder, eu... Miriam, não pode. Anderson, tenho o que fazer. Renan, não sabe. Milane também vai aprender ainda a fazer. Então, tem você. Se você puder ajudá-la, a gente vai fazendo. Eu vou lhe ajudando, dando os nortes, mais ou menos. Se ele quiser se reunir, por exemplo, até hoje à noite, que eu até pensei em chamá-lo hoje à noite. Não, não, está muito cedo. Só quando você terminar. Ah, esse aqui é bem rapidinho. Faltou só esse aqui, acredita? Não foi feito o resto. Foi só essa parte da menina aqui. Aí, quando você quiser voltar, seleciona lá. Seleciona lá os filtros. Não, aí não. Aí já foi feito. Não precisa mais. Aqui, cada um. Sim, vai lá. Clica. Aí tem aí, limpar filtro de sexo. Pode clicar? Sim, meto dedo para rir. Não tem pena não. Aí, tudo e todos fazem isso? É só limpar, certo? Ah, entendi. Ok? Então, é muito fácil de usar esse negócio. É, organizadinho fica, né? Fica bem bacana. Antes de eu descobrir esse negócio, eu aprendi com a professora. Sim. Antes de fazer isso, era... Oxe, Maria, é um negócio tão doido que quando eu vi, quando eu vejo hoje, eu ainda não entendo como é que eu consegui fazer aquilo, não. Mas desse jeito aí fica muito beleza. Aí depois é só ir criando umas abazinhas a mais, sabe? Ó, cria uma abazinha nova. Primeira coisa que você vai fazer é renomear esse nome. Não, não, não. Aí, ó. Tá vendo aí? Planilha lá embaixo. Aqui. Planilha. Isso. Clica aí e renomei. Não. Aí não. Renomei. Botão direito do mouse. Botão direito do mouse. Renomear. Renomear. Dados. Escreva aí dados. Dados. Certo. Enter aí. Vou clicar em outro lugar. Pronto. Aí, agora, clica no mais. Qual é a sua primeira variável independente? Independente. É. É só ver lá a lista. Você é indivíduo, né? Você é indivíduo. Lá, indivíduo. Colocou informantes, foi? Indivíduo. É. Coloque indivíduo. Não, não. Você não vai escrever indivíduo aí, não. Você vai escrever... Aí, você vai fazer todas as suas análises relativas ao indivíduo. Entendeu? Coloca embaixo aí. Em vez de planilha 1, coloca indivíduo. Então, aqui no 1, eu coloco indivíduo aqui. Ou não. Ou aí. Você está vendo aí a planilha. Certo. Certo. Mude o nome. Mude o nome. Em vez de certo. Aí, você vai colocar indivíduo. Ah, entendi. Aí, você vai colocando para cada uma das variáveis, para ficar bem organizadozinho. Você viu a do Anderson, como ele fez? Então, cada uma, cada variávelzinha vai ser numa aba. Aí, nessa aba é que você vai puxar os dados que você vai precisar. Certo? Mas aí, você vai fazendo cada uma das variáveis. Ok? Então, nós vamos fazer o seguinte. Esse fim de semana vai ser ruim para que eu possa ajudar vocês a dizer mais ou menos como é que vocês vão trabalhar. Porque eu vou viajar, certo? Mas, eu não sei se o Anderson teria condição de dar um toquezinho para eles, Anderson. O que você acha durante o fim de semana? Só para ensinar, mais ou menos, como é que vai fazer a divisão dos dados. Porque os dados deles são gradientes. Então, o que é que eles vão fazer? Eles vão fazer aquelas listas lá que você fez, né? De dados gradientes, por exemplo, dos homens, das mulheres, dos indivíduos diferentes, né? Para ver se eles diferem um dos outros. Então, toda aquela coisa ali, você já tem condição de, pelo menos, mostrar para eles assim por alto. Porque esse fim de semana eu vou para o interior e lá não presta não, é eterno. É, a tardinha. Eu já ganhava um tempinho. Sim? É, não, a tardinha ou a noite, a hora que ele puder eu vou estar disponível, tá? Ele diz aí. É, se não, se não, na semana que vem, tipo, terça, terça, não, segunda não dá certo, não, mas na terça de noite dá. Ah, aí eu já teria que mostrar alguma coisa para vocês. Mas, enfim, depois que você tem esses dados aí, fica relativamente simples de a gente fazer as análises. Uhum. Vamos lá. Então, vem para o Rio de Janeiro. Eu não tenho tempo, não. Eu não tenho tempo, não, César. Por isso que eu prefiro fazer pela internet. Meia hora já faz uma diferença grande para mim. Mas, enfim, então, isso daí está andando, né? Termine aí esse arquivo de dados. Agora vamos ver o que você está fazendo no seu TCC. O Ruânio não me respondeu. Vou mandar de novo a pergunta. Talvez ele tenha perdido as coisas. Às vezes acontece quando mandar um e-mail para alguém, né? Mas é tanto o e-mail que a gente recebe todo santo dia que as pessoas perdem coisas. Mas sem terminar aqui, eu vou mandar de novo para ele. Pode fechar aqui, né? Pode. Lembre-se sempre de fazer backup de tudo. Todo mundo tem que fazer backup. Porque a gente tem um problema aí qualquer. Tem que fazer tudo de novo. É um negócio de maluco. Deixa eu ver aqui. Eu ajeitei essas partes aqui, ó. Ah, está bem bonitinho. Está bem mais bonito. Depois, você vai ensinar a gente a usar o Pratt Picture, que eu nunca tive coragem de aprender a usar. Eu estava treinando hoje no Pratt e o PIT mesmo, sabe? Tentando usar. Estava tentando, não sei se é assim, regular. Não olhando, né? Qual era... Sim, isso é muito bom. Atividade boa. Aí, aqui no caso é da minha voz. Então, eu coloquei, eu estudei 100, 350 até aqui. 350, sim. Aqui é a retórica, né? Aí, no caso, porque se eu coloco vírgula e o... O que é que é esse? A vírgula e o ponto de interrogação. Porque no artigo lá, não tem. Naquele que a gente decidiu. Você pode colocar, não tem problema. É só uma base, né? Naquele... É. Só uma base mesmo, né? Então, pode colocar a frase normal, né? Então, esse espaço aqui é o do Tove, né? Que a gente vai usar. E a gente coloca só assim, né? Question Tag. É, exatamente. No caso aqui é palavra, só que... Você já conseguiu segmentar todas as... Todas as Question Tags? Segmentar... Sim, consegui. Eu comecei a de... Então, você tem que ter uma pastinha de cada informante. E você vai selecionar as 10 Question Tags de cada informante, né? Colocar lá. Eu fiz. No caso, eu vou segmentar palavras, porque naquele artigo é... É tipo grupos de intonação. Nessa coisa aí que você vai fazer agora, o que é que você vai fazer? Você só vai selecionar exatamente a frase que vem antes e a Question Tag, né? Então, você vai ter 10 arquivos WAV para cada informante, né? Porque você só está interessado nessa parte. E aí, você vai transcrever desse jeitinho aí que você tem. As 10 frases de cada informante. Aí, no caso, não... Não seria palavras. Porque eu fiz até uma aqui para você ver. Deixa eu ver. Se eu botar aqui outra. Assim. Só que fica estranho. Fica estranho por quê? Está vendo que você está vendo que está mal cortada? É porque eu tenho que faixar mais para cá, né? Bem igualzinho. Só que é bem... Não vai parecer a frase. Está meio torto esse negócio aí. Está meio torto essa segmentação aí, velho. Mas para mostrar mesmo. Ó. É porque... Você está vendo que o The... O The, ué... Tem um espaço bem doido aí que não era para ter esse espaço. Eu fiz mais para mostrar. Mas se eu colocar do jeito que é para ser, não vai dar para ler a frase. Aí, você não precisa separar em palavras. Porque aquelas separações ali não são em palavras. No prato, fica bem direitinho. Fica mesmo. Tem um vídeo no YouTube que mostra exatamente isso aí. Então, selecione e mostre para todo mundo, Anderson. É, bota no grupo. Então, no caso... Aí, o que é que você vai fazer, Italo? Ó. Em vez de você separar cada palavrinha que você está fazendo aí, você coloca a frase inteira. Você só faz duas separações. The move... O início e o fim. Entendi. É. The move in 08. E aí, você marca bem direitinho onde começa e onde termina. Eu acho que eu fiz em outro aqui. Assim. Por quê? Porque a gente não está estudando isso, né? Não é o nosso foco. Pode ser assim, ó. Porque, no caso, lá tem os grupos de entonação. Pode. Isso aí. Exatamente. É o grupo de entonação. Esse é o jeito certo de falar. Pronto, eu fiz mais porque eu fiquei na dúvida. Aí, eu fiz o dia do dia do dia. Ah, tá. Eu pensei que você não tinha entendido essa questão dos intonation phrases. Mas, se você entendeu as intonation phrases, então, você pode fazer assim, sim. Assim, né? É. Aqui está igual, eu só tenho que puxar mais para cá, né? Porque aqui... Não, está o momento certo, né? Também não precisa ser perfeito, não. Aqui, no caso, só mesmo soube, né? Aí, quando a gente trouxe essa transformação aqui. Exatamente. Aí, pode fazer dessa forma aqui. Pode fazer dessa forma aqui. Isso aí já está feito, né? Isso aí, na verdade, você fez na hora que você realizou, né? É. A análise do seu F0. Inclusive, tem um aluno do mestrado, Yan Xê. Ele está querendo fazer uma coisa parecida com isso aí. É mesmo? Ele é do inglês? Não, ele é de... É, ele é de inglês, sim. Mas aí, ele não estuda fonética, né? Ele estuda outra coisa. Mas aí, talvez dê certo para ele fazer uma análise parecida com essa. Mas, enfim. Esse é o caminho aí que você deve fazer, né? Separar a intonation phrase e fazer a question tag. E depois é que a gente vai fazer o tobe, né? É. Tem como tirar essa parte aqui? Porque, por exemplo, lá no desenho aparece aqui só bem o quadradinho assim, bem direitinho e só os números. Tem. Fica bem bonitinho como... É, ele é de pragmática. Exatamente, Milana. Tem como ficar bem mais bonito esse gráfico aí usando o Prat Picture, né? Mas, o Anderson vai colocar o link para a gente. Mas, se não, pode usar esse aí também. Não tem problema nenhum. Esse aí está bom. Certo? Não vai esquentar a cabeça com isso. Ó, ficou bom aqui o pitch porque eu corrigi tudo. Fui tentando organizar. Essa daí é uma... Ah, é porque eu coloquei aqui duas fotos porque foi a que eu tinha editado. Agora essa daí, ó. Você está vendo? Deixa eu diminuir aqui só um pouco. Aqui é a primeira, ó. Aqui é a primeira. A retórica. Quando ela fica reta demais também é estranho, né, Cleiton? Quando ela fica tipo assim. É. É estranho. Aí você não está usando a entonação. Você está sendo monótono, né? Aí aqui, ali a mesma coisa que eu coloquei. Duas fotos. Pronto. Aí já é uma questão, duas questões de verdade, né? Isso. Aí aqui já também está ok que eu ajeitei aquele pitch. Lembrando, ó. A parte de baixo não é para ser separada desse jeito, né? Certo. Não é para ser separada desse jeito, né? As palavras, né? Você vai... É. É que eu fiquei na dúvida se era por grupos de entonação ou se era em palavra e acabei fazendo o jeito. Certo. Vamos lá. Próximos passos. Isso aí está certo. Ok? Então, vamos. Próximos passos. Você vai fazer quatro... Certo? Você vai fazer quatro... 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 Files. Folders. Chega com a pasta. Você vai fazer quatro pastas. Uma para cada informante seu. Dentro de cada uma dessas pastas, você vai colocar dez frases seguidas de suas respectivas question tags. Os arquivozinhos WAVE. Isso. Não é isso? A partir dessas dez segmentações, você vai criar um arquivozinho Excel. Certo? Vamos criar agora esse Excel. Tem tempo ainda. Um pouquinho. Tem. Abra aí seu Excel. A gente vai criar esse Excel só para ter uma ideia mesmo. Só para ter uma ideia mesmo de como é que você vai fazer. Eu achei que eu ia colocar, tipo, um de dez frases, assim, como eu coloquei nesses exemplos. E aí fica muito extenso, né? Como assim? Colocar da mesma forma que eu coloquei aqui, ó. Por exemplo, cada informante eu coloco... Você não vai colocar dez espectrogramas e corra, não. Você vai usar alguns exemplos do que é que eles fizeram. Você não vai fazer dez... Um, dois. Você vai comentar o que é que cada uma dessas pessoas fez, né? Certo. Você vai colocar uns gráficoszinhos, né? Ó, fulano de tal usou bem direitinho o que era para ter usado, né? Então, vamos lá. Vamos criar o seu Excel agora. Seu Excel de análise de dados. Vamos lá, indivíduo. Indivíduo. Coloca aí sexo, que é um menino e uma menina, né? É. É, é um bilhão. Sexo. Agora coloque aí... Então, int.alvo. 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 Que é o que você espera que faça, né? Uhum. Assim? É. Agora coloque aí... Não, não. Coloque aí entonação... Entonação, não. Espera aí. Int.alvo. 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 Re.alvo. Re.alvo. Pronto. Aí você já sabe que é realizado, né? Sim. Pronto. Ok. Agora coloque no E.tobi. Aí é onde você vai colocar o padrão de tonação, né? E.tobi. Não. Tobi. T-O-B-E-R-I-N. Sim, é. Será que eu vou colocar mais alguma coisa? No Tobi. É. Não. Ok. Então, coloca aí. Indivíduo. Um. Indivíduo. Não. Você vai colocar na coluna. A2. Na célula A2. Vai lá. Um até dez. Um. Uhum. Um. Aí vai descendo. Até o homo, né? O informante 1. Vai ser que sexo? Vai ser homo ou vai ser... Posso colocar... Vai ser um homem. Eu posso colocar... A... A coisa do dia, né? Só pra... Pronto. Aí aqui dois, né? Que vai ser... Aí sexo coloca M, né? É, dois. Aí vai descendo, né? Dois. Olha lá. Bota aí dois. Assim, né? Peraí. Uhum. É assim. Coloca aí M. Certo. Eles repetem cada frase quantas vezes? É... Dez. Cada frase eles... Por exemplo, a retórica eles... Eles repetem cinco vezes e a... Question eles repetem cinco vezes. Ao todo são dez. Dez retóricas e dez... Mas aí no caso pra análise ele fica alternando, né? Porque eles vão... Uhum. Sim. Mas aí você não vai... Pra análise você não vai alternar não. Eles realizam alternadamente, né? Mas na hora você fazer o seu planilho de dados você não vai ficar alternando não. Isso. Então teve um informante, por exemplo, que ele não fez nenhuma retórica. Não fez nenhuma. Não. Ele não fez assim. Ele só... Não é realizou, é. Só ascendente. Ok. Então vamos lá. Bote dois aí dez vezes. É verdade. Não, não. Peraí, 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 peraí. Vamos fazer primeiro esse um aí. Certo? Vamos lá. Sexo. Masculino. Você sabe que depois vai ser feminino. Masculino e feminino. Entonação alfa. Entonação real. Tem que colocar algumas outras coisas antes desse C, certo? Vamos lá. Clique. Selecione C, D e E. E coloque inicie na D. C. Assim. C, D e E. Isso. Agora selecione. Recorta. Clica na D1 e corta. Recorta, né? Ctrl X. Agora na D1. Clica na D1. Clica na D1. D1 aqui, é. Clica na célula. D1. Não, aí é C2. Não, aí é A2. É D1. D1. Como é que ficaria D1 daqui? Ah, aqui. D1 é assim, mano. Não, não, não. É em cima, homem. É a primeira linha. Primeira linha? É que indivíduo? Sim. Não, peraí. Aqui é a D. D é a coluna. Certo. Agora clica aí. Exatamente aí onde está. E? Certo. Agora D, Ctrl V. Ah, entendi. Pronto. Agora em C, o que é que você vai fazer? Em C, você vai substituir esse negócio aí. C, clica em C, certo? C, você vai colocar frase. Não, não. Coloque QT, né? É, exatamente. É melhor. QT. Aí você vai ter, ó, cinco retóricas, certo? E cinco, é, yes, no, como é que a gente chama? É, question no yes, no, question. Mas eu acho que é melhor question no. Não, não, não. Tem outro nomezinho lá que o artigo fala. Vou lembrar. Tem outro nomezinho lá que o artigo fala. Mas, por enquanto, você vai colocar assim, ó, retórica, escreva embaixo, C2, olha lá, R, E, T. Não. Né? R, E, T. Aí, certo. Não, precisa colocar o ponto, não. Você coloca só R, E, T. Certo? Agora, quatro vezes R, E, T. Mais quatro vezes. Certo. É, até o seis, né? Pronto. Agora, question tag, retórica. Pô, ele diz um nomezinho que deu. É, eu também não estou lutar com a... Não me lembro. Coloca aí, real. Coloca aí, real, mas depois você vai procurar o correto, certo? Real, que é uma pergunta verdadeira, né? Bota o olho do termo lá e, por favor. Olha lá, copia cinco vezes. Então, você tem cinco de cada, não é isso? Eles repetem algumas vezes essas perguntas? Não, não repete. Ok. Então, entonação alvo. Qual é a entonação alvo da retórica? A entonação descendente. Alvo da retórica. Então, coloca aí, descendente. Coloca aí, descendente. Des, pronto. Então, você vai copiar aí cinco vezes, né? É, só ver, então, ó. Ok. Certo. Agora, você vai colocar ascendente. A, S, C, né? Isso. Ascendente, porque a pergunta é real e a gente espera que seja ascendente. É. Né? Pronto. A entonação real e a transcrição no TOUB vão ser as suas variáveis dependentes. Espera aí, entonação real... É o que a pessoa fez. Sim, é. Só de ouvido você já consegue, só de olhar no prato você já consegue... É, são independentes, é isso? Ou dependente? Não. Essa daí é a sua variável dependente. É isso que você está estudando. É, que é a entonação... É verdade, que é a entonação... É, porque ela depende de outras coisas. Estou acertada. Ok? Então, isso aí vai ficar em branco agora e o TOUB vai ficar em branco agora. Essa coluna E, você já tem condição de fazer. A coluna F, você ainda não tem condição de fazer, porque a gente ainda está quebrando a cabeça com o TOUB, mas eu, se Deus quisesse, fim de semana eu vou tentar ler aquilo com calma. Então, o E, você já tem condição de fazer. Por que você já tem condição de fazer? Porque você já percebeu, por exemplo, que um dos informantes fez tudo errado, né? O que é que você estava dizendo aí? Ele, Cleiton, ele acendeu em todas as frases. Mesmo nas retóricas. É, exato. Então, pronto. Só olhando no prato, você já tem condição de fazer essa coluna E. Aí, eu coloco aqui, no caso, por exemplo, informante, sexo masculino, realizou a retórica, a alvo seria fazer descendente. No caso aqui, eu colocaria ascendente. Vamos lá, espera aí. A gente ainda vai ter que fazer uma subdivisão nessa question tag aí. Porque nós temos diferentes question tags, né? Isso. Vamos lá, seleciona aí D, D1, AD11, seleciona tudo e vai até F. D1. AD11 e seleciona tudo e vai até F. Assim? Assim. Seleciona até F. Sim, até F. Direita. Pronto. Ctrl X. Opa. Não. Ctrl X. Mas tá, não tá dando certo. Não, Ctrl X. Então, vai no botão direito do mouse. Botão direito do mouse. Botão direito do mouse. Vai lá. Recortar. Agora digita aí E1. E1. Não, 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 é 1. Aí é E12. É 1 aqui. É 1. É 1 aí, isso. Vai lá. Copiar. Copiar. Ixi, deu erro todo jeito aí. Vai lá, seleciona direito. Aqui, no caso, desapareceu. Aperta Ctrl Z. Aperta Ctrl Z. Pronto. Certo. Dê Ctrl X. Não, não tá dando certo, não. Ah, tá. Espera aí. Espera aí, espera aí, espera aí. Você tá apanhando feio disso aí, meu filho. Espera aí. Mas é assim mesmo. Vamos lá. Ascendente. Faça de novo o ascendente. Ascendente. Aqui, até aqui. É, é isso, olha lá. Vamos lá. Agora seleciona D1 até D11 e até o F. D1. Pronto. Espera aí. Pronto, espera aí. Espera aí. O que foi que você fez? Vou subir aqui. Se você for subir desse jeito, vai levar meio ano. Tem que arrastar tudo. É porque eu tô sem o mouse aqui, mas aí tá ruim demais. Ixi, sem mouse. Aperte shift e seta pra cima que vai lá pro primeiro. Shift, não, não. Aperte shift, seta pra cima. É aquela... É, eu apertei shift aqui e agora. Foi shift ou é... Agora aperte seta pra cima. Aqui? Aqui. É setinha. Não, não é assim não. Então é control. Sei lá, eu vivo confundindo essa droga. Ou é out. Vai lá, vai subindo agora. Certo. Certo, ok. Vamos lá. O que você vai fazer? Você vai selecionar aí D1 a D11. E depois arrastar pro F. Vai lá. Arrastar pro F. Pronto. Control-x. Pronto, agora foi. Agora E1. E1. Pô, perdão aqui. E1. Isso. Control-V. Certo. Agora D. Coloca aí. NQT. Número da question tag. Número da question tag. Não, peraí. Foram 10 questões. É, foram 10 questões. Porque cada uma dessas vai ter que ser um número, né? Isso. Retórica 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E você vai fazer isso na ordem que tá lá na mesa, né? É, tem aqui no... E lembrando que eles mudam as ordens e tal. E você vai ter que organizar isso aí. Colocando N1QT não dava certo, não? Assim dá, Cleiton. N1QT. É, exatamente. Desse jeito aí que eu quero, viu, Itala? N1QT. Assim, ó. Certo. Só que... Pode ser o nome numereiro. Ah, question e... Só que aí não tá numerado. Você vai ter que numerar isso aí. E você vai ter que numerar dentro da ordem que você faz no seu coisa lá de... Entendi. Da... Da... De conjunto de dados, né? Então, essa daí vai ser a 1. Essa daí vai ser a 2. Aqui dá a question. 3. Assim. 3. Isso. Aí, qual é a outra? Question, question. Aí, retórica... Aí, você vai tomar uma aqui, né? Exatamente. Aí, retórica... Aí, retórica vai ser 5. Não, 5 não. Vai ser 5. Não, 5 de cada. São 5 de cada. Não, vai ser 6. Não pode ser 6. Sim, é mesmo. 6. Aí, você tem colocado na ordem. 7. Aí, 8, 9, 10. 9. Você tá entendendo o que ele tá fazendo? Como é que tá essa organização? Número da question tag. Certo. Veja que algumas dessas question tags aí são idênticas, né? Tem don't you quantas vezes? Cinco vezes. Ah, desculpa. Cinco vezes. Ah, sim. De usar o auxiliado. Tem 3, 4, 5. É, tem 5 vezes. Verdade. Ok? Então, vamos lá. Primeiro, vamos fazer isso aí. 1, 2, 3. Você entendeu como é que você vai fazer aí, né? N, Q, T. Vai lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 1, 2, 3, 4, até 10. Vocês vejam como uma coisa, você olha assim, não tem o que analisar, né? Pessoas. Você olha assim, não tem o que analisar, não. Mas quando você começa a perceber as variáveis, são muitas variáveis. Certo? Você entendeu aí o número da question tag, né? Ainda tem outra variável para você colocar aí. Você diz aqui entre o número da question tag. Sim. Agora você vai selecionar E1 até E11. E depois até G. Agora dá certo porque eu peguei o mouse aqui. Eu estava sem o mouse, está escorregando demais. É horrível. Pronto. Aqui é o quê? Então, peraí. Vamos só conferir que essa 1, 2, 3, 4 e 5 sejam realmente descendentes. Sejam realmente questões retóricas. Volte lá para o texto, por favor. 1, 2. Essa daí é a 2, 3, question, 4. Certo, está certo, está certo. Certo. Agora o que você vai fazer? Você vai escrever. Vamos lá, vamos lá, voltando para o Excel. Agora você tem question tag, que é uma retórica. Coloque TQT, tipo de question tag. Não, 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 aí não. Na coluna C. Aqui? Sim. TQT. Tipo de question tag. Aí vai ser retórica, né? Eu entendi. E real, que a gente vai procurar outro nome. É organizar os textos. NQT, número da question tag. Aí você tem 10. Beleza. Agora na coluna E. Coloque aí. Trans.qt. Trans.qt. Trans, peraí. Trans.qt. TQ. Peraí, peraí. TQ, isso. Aí você vai escrever qual é a question tag especificamente. Que? Qual é a question tag 1? É don't you? Isso, aqui no caso, a esperada, né? Ou a que o aluno fez? A esperada não, aqui está no texto. Ah, certo. O que o aluno fez. Vai lá, bota lá. Don't you. Se você minimizar, fica mais fácil. Você diz colocar don't you aqui? É, don't you. Por quê? Porque pode ser que don't you tenha mais probabilidade do cara ter problema, certo? Veja se a segunda... Pode influenciar? É a... O auxílio. Pode. É. É. É uma variável, né? É uma variável. Pode ser que com o verbo to be o cara tenha mais facilidade. Ou com... Que é uma coisa que a gente poderia ter controlado, mas na hora que a gente não pensou nisso. Mas você já gravou, então eu já gravou. Eu percebi assim, que tem muito o don't, mas assim, é uma questão do tempo mesmo. Tá? Né? Normal. Isso é assim mesmo. Vamos lá. Isso é mesmo. Então, qual é a segunda? Qual é a dois? A dois é a três. É, a don't you também. Don't you é a mesma coisa, é. Então, pronto. Don't you... A três vai ser o quê? Eu acho que a três... Também. Quase todas. Pois é, a gente poderia ter feito mais separadinho, mas não fez, então é desse jeito mesmo. Quatro. Quatro. E a cinco vai ser doesn't it. Sim, a cinco é. A cinco vai ser doesn't it. A gente podia ter controlado entre afirmativa e negativa, não era? A gente podia ter feito muita coisa. Entendeu? Tá vendo aí que todas estão negativas? Negativas, sim. Isso é verdade, poderia ter sido afirmativa. Então, a gente poderia ter feito muitas coisas, mas é aquela coisa. Eu só vi aquele artigo depois que a gente já tinha planejado isso aí, né? Aquele artigo deu muitas ideias bacanas. Você tem que... Eu vou ler novamente. Aquilo dali vai ser a base do seu projeto de mestrado. Certo? Se você quiser continuar, obviamente, trabalha com o question text. Então, continuando. Cinco. Cinco vai ser o quê? Cinco. Cinco não, seis. Peraí, peraí. Seis vai ser don't you. Seis vai ser don't you. Sete vai ser isn't you. Don't you. Sete, isn't you. Sim, isn't you. Isn't you. Veja que tem uns que você está colocando junto, outros que você está colocando separado. Isso, na hora que você vai fazer o filtro, ele vê como se fossem coisas diferentes. Tem que ser tudo bem igualzinho, sem tirar... Ah, eu tenho que separar, né? Aqui. Não, eu coloco tudo junto, tanto faz. Depois eu vou organizar, então. É, ok. Então, sete, oito... A oito é... Isn't you. Isn't you também, peraí. Eu estou seguindo já. Isn't it? It. Não é... Isn't it. Opa. Isn't it. Eu vou organizar aqui, quando for pra ativar. É um papagaio aí? Não, aqui é uma rede, acredita, do vizinho. Não sei o vídeo. Peraí, nove... Na verdade, é o meu primo que está se avançando na rede. All right. All right. All right. All right. Pronto. Então, uma coisa pra você controlar no seu projeto, ó, é isso aí, né? Você controlar melhor a quantidade de coisa, o tipo de verbo, né? Mas, realmente, foi o tempo, viu, querido? Porque eu queria ter estudiado várias vezes. Não, homem. Eu não pensei nisso, imagino você que está na graduação. Eu que deveria ter pensado nisso. Mas, enfim, continuando aí. Então, você percebe que essa coluna G, você consegue fazer... Sim, consigo, eu gosto de olhar. A do Tobi é que você não tem como. Porque a gente ainda tem que fechar como é que vai ser aquela análise. Mas aí, você já pode fazer o indivíduo 2, indivíduo 3, indivíduo 4. Você já pode começar a sua análise de dados. Pronto. Eu já comecei, eu fiz algumas coisas, mas eu só queria mostrar, quando tivesse tudo no Tobi já, aonde o aluno... Não, não é assim. Você tem que mostrar aos poucos. Hoje não vai dar... Não, depois. Na próxima semana eu já vou ter. Tá ok. Certo? Então, na próxima encontro, eu já quero essa coluna G totalmente preenchida para todos os quatro informantes. Então, só para me recapitular aqui. Então, o indivíduo, o sexo, né? Aí você vai fazer dois, né? É, vou terminar. Três e quatro. Você me lembra do PIBIC, assim, em relação à organização? É a mesma coisa. O arquivo de dados é a mesma coisa. É, aqui é tipo de question tag e aqui é número... Número da question tag, para a gente saber exatamente qual é. Por que a gente precisa desse número? Quem é que consegue me explicar? Pergunta para os universitários. Esses números... Esses números... Seriam para... Porque a gente tem uma ruma de don't you. Né? Tem dois aren't you. Então, a gente precisa ter um número para individualizar qual foi cada um desses. Qual foi a frase, né? Aqui também é o que mesmo? Aqui é trans... Transpção... Tag question... Tag question... Aqui, se é acender, tudo é acender. Veja que está diferente, ó. T, QT, N, QT, trans, QT. Inverta aí para ficar tudo... Sim, é o TQ, né? QT. Trans, QT. Não, é Inverta, né? Peraí. Trans... Não. Trans, ponto, QT. Transcrição. Eu vou usar o QT mesmo, que é o lado artigo, porque senão a gente fica mudando direto. Tag question... É, não presta não. É, exatamente. Se não, tudo já é a questão, certo? Então, tem que ser o mais homogêneo possível. Então, ação real, você vai escutar lá, vai ver o que o cara está fazendo. Isso aí, a coluna G, você já consegue fazer. H, que... Aí, eu coloco só ascendente ou descendente, no caso, né? Exatamente. Descendente ou ascendente, igualzinho ao que está na coluna F, né? Então, está bom, está falando mais, né? Ok. Isso aí, ó, já é a sua análise de dados. Depois é que a gente vai arredondar no botão G. Pronto. Ok. Aí, você já vai fazendo essa segmentação, né? De cada um dos 10. 4 vezes 10, né? Você vai ter 40 frases. Lembrando, é a frase inteira. Não é só a question tag. Aí, você já vai poder fazer essa coluna G. E você já vai fazendo o arquivo text grid com os espaços bem certinhos, né? Do tobe, da... Das camadas, né? Do tobe, question tag e a transcrição das contas. Isso. Eu já coloquei aqui as quatro. Tipo, para a tabela que eu tinha dito. Exatamente. Exatamente. É. Exatamente. Exatamente. Você já vai fazer daquele jeitinho ali. Isso aí vai ficar só esperando o quê? Isso aí vai ficar esperando mesmo o... A gente definir essa... Pronto. Eu vou terminar logo essa análise aí. Porque dia 30 para entregar o andamento da análise. Agora, em agosto, dia 20 e pouco de agosto, é para estar... É como se fosse o primeiro depósito. Eu vou até confirmar. Eu tenho um calendário aqui, mas é... É, mas vai dar certo. Você está vendo que não é tão complicado, não. Porque é pouco dado. A gente já fez com pouca coisa, exatamente para a análise. Pois, fica faltando só o domínio aí do tobe. Mas eu estou aprendendo bastante. Em relação a ascendente e descendente, eu não tenho mais tanta dificuldade. Dá para mim saber. E também dá até de falar também com a intuação. Eu fico praticando e... Aham. Ok. Ok. Então, pronto. Mais alguma dúvida aí, Itana? O que é que você vai fazer? Ah, não. Só isso mesmo. Só... Melando, sua bolsa já saiu? Não. Não. Parece que é mês que vem, né? É isso que você falou no final do mês. Se Deus quiser. Ah, mas eu acho que vai sair, minha filha. Se coisinha desse que ia sair... É bom, vou partir de agosto. Mas o que eu percebo é que você precisa ter mais tempo para esse tipo de discussão aqui. Mas a gente precisa começar a focar no trabalho também. Certo? Eu sei que você está pagando... Você pagou agora no primeiro semestre. O mundo de disciplina está pagando mais do que agora? Vou pagar obrigatória na terça. Aí vou... Aí vou... Vou saber a questão... Acho que é na segunda, vai ter uma na terça. Aí na quarta à noite eu estou indo para o estágio e eu vou me informar sobre a... Na próxima aula não precisa ir, né? Pois tá. E a questão da... Vou saber a questão da obrigatória do próximo semestre. Eu acho que eu vou ter que incluir, viu? Uma disciplina a mais. Provavelmente. Porque... Não, mas eu inclui... Ainda não dá tempo de você incluir nesse semestre. Eu acho que dá, porque vão abrir na primeira semana para incluir. Exatamente. Tem a história da rematriz. Eu recomendo que você faça isso. Eu me informei lá, realmente, parece que é obrigatório no próximo período, só é um crédito. Pronto, Anderson e Miriam estão aí. Aquela tese em andamento é um crédito só, é 15 horas. Seminário de pesquisa. Seminário de pesquisa. Era essa que era para eu pagar agora, só que não ofertaram. Pronto, então eu vou ter que incluir uma outra disciplina para preencher mais dois créditos. Que eu achei que a obrigatória ia ser um. Dois créditos. Ou não, ia ser três créditos. O artigo vale dois créditos. Hã? O artigo, a publicação vale dois créditos. É, mas eu já estou contando. Lembra? Com dois créditos de publicação e ainda ficava mais dois. Lembra, Anderson? Então, paga mais um. É, vou ter que incluir mais uma disciplina. Tem umas que são de 30 créditos. Tem umas que são de 30 horas, certo? Você vê direitinho qual é a melhor para você. E paga esse semestre. Não deixa para pagar semestre. Não, é isso. Eu vou incluir mais uma. Eu queria, porque assim, todo mundo só tem mais tempo de ter as reuniões na sexta-tarde, né? Porque tem sexta. Mas a gente poderia estar pensando em botar no sábado, né? Aí também é ruim para você. Pois é, tem que organizar. É, porque às vezes tem sexta-feira, tem sexta-feira, pronto. Quando terminar aqui, eu já vou ter que sair. Na sexta-feira está sendo um pouco complicado. Às vezes eu participar, eu fico preocupada com isso. Pois é. O que você tem que fazer é o quê? Começar a ler, entender, ver o atleta. Eu estou lendo e estou fazendo o artigo da disciplina que você colocou. Foi até início de agosto? Foi para entregar? Não. É agora no dia vinte e pouco. Vixe, é dia vinte e oito, né? Pois é. Você quer mais ou menos quantas páginas? Dez a quinze também. Aí eu já comecei a aventura. Então você faz uma coisa de revisão. É. Assim, eu continuo... Porque teve a revisão bibliográfica do meu TCC, né? A diferença é que nele eu... Acho que eu englobei pouco a questão do VOT. Aí é essa parte que eu pensei em escrever mais, sabe? Mas eu não sei. Pior que você não vai orientar, né? A gente vai enviar e você vai ver só depois que enviar, né? É, mas obviamente é um processo, né? Que a gente vai fazendo, vai melhorando aos poucos. Mas o que você tem que ir procurando nesses dias é exatamente o material nessa área, né? Vai procurando aí português, inglês. Não precisa ser só no Brasil. Pode ser estudo de VOT com outros aprendizes. Eu vi uns que eram com crianças, mas eu achei que não adiantava muito eu ler esses, não. Não, pode usar, sim. Pode usar. Tudo é realizado, Milano. Não que você vá usar tudo, mas tudo serve para você entender melhor essa questão. Aham. Tá certo. Tá bom. Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu só confirmar uma coisa. Dessa última análise, eu posso mostrar aqui a tela? Sim. Eu comecei a fazer só aquela questão, aí só para me confirmar se eu entendi direito, para comparar a plena do PB controle com a plena do inglês iniciante e avançante. Não é isso? Iniciante. Pronto. É, exatamente. Você está vendo como ficou bonitinho? Olha, a plena do PB controle, aí o que acontece nos iniciantes? É uma variação doida. Aí, no avançado, ela é maior que o do português, só que ela é mais estável, tem mais variação. Tá vendo? Deu mais ou menos... Aí, como é tudo o mesmo número de dados, aí dá para usar o paramétrico. Pronto. Aí, eu poderia, por exemplo, só comparar essa com essa, com o teste de T, e esse com esse. Não, não. Não, porque é inglês, português, precisa, não. Não. Mas, enfim, só para acabar. Aí, eu fiz só o outro, que é o português iniciante. Só informantes diferentes, né? Então, é one way and all. É o português iniciante com a plena iniciante. Ah, não, mas é o mesmo informante. Então, não é o teste T. É o... É o pareado. É o pareado. Vou refazer. Mas, enfim, é isso aqui, né? Não, mas se essa aí deu significativo, o pareado vai dar mais... Não, eu vou refazer. Mas, só para conferir o que é isso aqui. É, mas tem que refazer, exato. Beleza. Depois eu vou acabar. Ok? Beleza. Então, arrocha aí, que está mais perto que não se terminar. Miriam também. Então, vamos trabalhar aqui, mais dois, três meses no máximo, para todo mundo... semestrado, se Deus quiser. Então, vou desligar aqui o circo. Certo? Qualquer dúvida, pergunta no zap zap. Tudo de bom para vocês. Valeu.